Discofilia Grandes Amores Décimo LP da cantora Fafá de Belém Lançado em 1987 Tudo pode o amor Um homem, uma mulher O tempo poderá Meu Dilema Na minha vida Mas o que vou fazer Se longe de você Eu fico triste Fazendo Fumaça Me dê a mão que eu já sou Teu guia, teu riso, teu palhaço Meu calor dessa folia Estancarando a noite Rompendo a multidão Fascando na praça Fazendo Fumaça e Poeira no chão Me dê a mão que eu já sou Teu guia, teu riso, teu palhaço O calor dessa folia Estancarando a noite Rompendo a multidão Fascando na praça Fazendo Fumaça e Poeira no chão Vem beber dessa alegria Personagem Se jogar bem o teu jogo E acender o mesmo fogo Posso ser a mentiosa Ou a terra mais fiel Personagem do meu drama Faz o teu que afasta o meu papel Se jogar bem o teu jogo Mas brincar de amor é fogo Grandes Amores Quando parte o grande amor A gente aprende a chorar É maior que o mundo a dor Vai ser a vida devagar E a gente vai também Se morrendo até matar Uma espera que não vem E a esperança de que vai dar Motivos Tentar saber dos dois Quem mais errou E até dizer Quem mais se machucou Não vai adiantar Você também Tem seus motivos Não vale a pena relembrar O que passou Eu acho que entre nós Negue 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 Coisas mais loucas Como te esquecer Como te esquecer Como te esquecer Quem me ama Tem de querer Como te esquecer